E aí, tudo bom? O meu nome é Luca, o estagiário aqui da TVD. E semana passada eu comecei a apresentar um novo quadro aqui na tenda da SIDA, ou nas redes sociais, dependendo de onde você tá vendo, os Trends da Semana. Aparentemente vocês gostaram, então bora fazendo mais! No começo da semana, o que caiu na boca do povo foram as vacinas para a Covid-19 que estão sendo produzidas na China e no Reino Unido, em Oxford. As duas ainda estão em fase de teste e tiveram seus artigos científicos publicados na revista The Lancet. Com poucos efeitos colaterais leves. Finalmente uma notícia boa, né? Depois de uma nuvem de gafanhotos, uma nuvem de formigas, uma pandemia mundial, uma cobra voadora, vespas assassinas, incêndio na Austrália e uma possível segunda guerra fria entre Estados Unidos e China, pelo menos dá pra ver a luz no fim do túnel, né? É muito bom que eles fiquem competindo um com o outro, porque a gente já perdeu festa junina, entendeu? Não dá pra gente perder o Carnaval 2021. Oxford, China, bora trabalhar, meus queridos, vamos que vamos! Vacina de Oxford e vacina da China deram resultados positivos. Amo! Uma disputa de vacinas, quanto mais melhor. Vacina de Oxford e vacina da China deram resultados positivos. Eu recebo, meu pai! Eu venho do Oxford e China disputando quem conclui a vacina de Covid-19 primeiro. É isso aí, briguem, corram, apostam em quem termina o dever mais rápido. Mas tem que fazer certo, viu? Mete o pau, doido! Mas teve gente que também duvidou, principalmente da vacina dos chineses. Ah, a vacina é segura. Um mês depois, The Walking Dead no mundo. Nessa semana, o dono do WhatsApp, do Instagram e criador do Facebook, Mark Zuckerberg, apareceu em uma foto surfando no Havaí. Ela viralizou porque ele não parecia... Humano. Olha só. Cara, não é possível que esse cara seja um ser humano. Ele já virou meme no passado, por causa disso, uns anos atrás, em entrevistas, pelo jeito muito artificial com que ele se mexe. E ele, inclusive, já falou. Eu era humano no passado, não falou no presente. Como se ele não fosse mais humano. Inclusive, ele mesmo já confirmou que ele não é um lagarto. São as alugas verdadeiras de que você é um lagarto secretamente? Hum... Eu vou ter que ir com não sobre isso. Eu não sou um lagarto. Ou seria isso exatamente o que um lagarto falaria? Bom, enfim, toda essa parada voltou por causa dessa foto. E o povo começou a comentar sobre, principalmente pelo jeito exagerado que ele colocou o protetor solar na cara, parecendo, tipo assim, o Coringa. Tanto a versão do ano passado, quanto a versão de 1900 Bolinha. E também teve gente que se assustou com ele, como essa garota que falou Oh my God, this is terrifying! Que é tipo assim, meu Deus do céu, isso é assustador demais. Calma, gente, relaxa. Ele tá só trocando de pele. Ele é como se fosse uma lagartixa, entendeu? Ou então seria Zuckerberg, na verdade, um bolo. E o protetor na cara, na verdade, seria Chantilly. One Direction. Nessa semana, a banda One Direction completou 10 anos de existência. E quase 5 de pausa, mas tudo bem. Não dá pra colocar a música deles aqui por causa de direitos autorais do YouTube, enfim. Mas esses caras cantam músicas que viraram hinos nos anos 2000. Como, por exemplo, aquela... Ela era formada por Harry Styles, Louis Thompson, Niall Horan, Liam Payne e Zayn Malik. Aí, em 2015, o Zayn saiu do grupo e no ano seguinte, eles anunciaram uma pausa que dura até hoje. E cada um começou a sua própria carreira solo e vida que segue. Mas, depois de todo esse sucesso, a boyband sempre vai ficar no coração dos fãs. Eu conheci One Direction por causa da minha prima, que ela escutava sempre todas as músicas. E aí eu comecei a escutar junto e acompanhar. E, na verdade, eles se tornaram uma das maiores inspirações pra mim pra eu começar a cantar e tocar. Por mais que, atualmente, eles não estão mais juntos nem produzindo músicas novas, eles marcaram a vida de muita gente e continuam inspirando pessoas a fazer coisas diferentes, assim como eles me inspiraram a começar a cantar. E daí o Twitter surtou. Começaram a levantar tags diferentes, como o hashtag Directioners Break the Internet, hashtag 10 anos de One Direction, Harry Zayn, Harry Styles, Zayn Malik, Thank You, Liam. E tudo isso ficou em alta. Tipo, várias tags diferentes subiram em alta. O povo surtou. E, principalmente, quando eles lançaram um vídeo quinta-feira de manhã, tipo umas 11 horas, um vídeo especial de agradecimento pelos 10 anos, que em 5 minutos tinha mais de 1 milhão de pessoas assistindo a estreia do vídeo no YouTube. E teve gente que achou que eles iam anunciar a volta da banda, mas no fim ficou com cara de palhaço. Directioners, agora, depois desse vídeo, kkkk, surto real. Eu estava obcecado, passava 80% do meu tempo falando sobre a One Direction, e nos outros 20%, torcia que alguém falasse dela pra que eu pudesse falar mais um pouco. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os destaques da semana. Se você curtiu e está vendo pelas redes sociais, deixa aqui o seu joinha. E se você está vendo isso pela TV e gostou, até semana que vem. E aí